Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, vamos continuar aqui com as dicas de iniciantes parte 2 2021 Lineage 2 Essência Oficial Europeu. Antes de começar, se puder, deixa um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais aqui o canal, galera. Bom, vamos lá então. Você pegou o level 40, formou a sua adeninha ali, os 10k de adena, tá? Pegou o box aqui, ó, pegou o box aqui do Event Store, mais uma vez lembrando, esse evento aqui vai durar 33 dias, não sei se vai continuar essa mesma caixinha, ou se vocês vão mudar para uma outra, tá? Só sei que saibam desse detalhe aqui que vai durar 33 dias, tá bom? Pegou a sua caixinha aqui, conseguiu os seus cyrus, o que você vai fazer? Você vai upar aqui até pegar a level para poder chegar em Primeval Wisely. Primeval Wisely ajuda muito a formar adeninha e também a economizar os cyrus, tá? Com os pacotezinhos ali, você consegue aumentar, inclusive, um pouquinho o tempo da instância aqui, que é uma hora, tá bom? Tem como comprar aqui, ó, por uma, uma, galera, uma moedinha, tá? Você pode comprar aqui, se você quiser, na Store do Game, pode comprar 1000, que dá 2.5 euros, tá bom? Se você quiser comprar aqui, e aí você pode já ir comprando alguns itens, tudo por uma, tá? Tô até pensando aqui em comprar, para comprar essas dolls aqui, talismã aden, soulshot, um pouquinho de cyrus, se você quiser, tá? Para não sofrer, tá? O que eu disse no início do vídeo lá? Que você precisa fazer tudo aquilo lá, para não ficar sem cyrus. Se você gastar um pouquinho de euro, né, no caso 2.5 ali, você já compra um cyrus cookie event aqui, ó, tá? Que já vai te ajudar, tá bom? Outras coisas que você pode comprar é o kit de talismã of aden, que ajuda muito, tá bom? Você também vai comprar o charging pack, você pode comprar também esse anel sylphie, ele dá uma ajudinha aqui. Eu não comprei ainda, mas ele é de evento, ele vai sumir, se você quiser usar. E também o talismã of aden, que você consegue comprar um por dia, por 500k de adenem, tá? Você vai encantando esse talismã, ele vai aumentando os status. O que eu aconselho aqui é isso. Tem coisa, o puro L2 Store aqui que você pode comprar, tem. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu vou falar aqui o básico, tá? Para iniciante mesmo. Então, se você quiser comprar mais coisas aqui por adenem, você pode comprar o Berserker Scroll, tá? Dá uma ajudinha, mas eu não aconselho, é muito caro, tá? Você ganha esses itens. E também tem o Cyrus Blessing, se você tiver correndo perigo aqui, não tiver como, 50k de adenem, você compra o Cyrus Blessing. E se você acabar tudo o seu adenem, você terminar aqui os seus eventos, não tiver rolando mais esse evento, por exemplo, né? Do Supply Box, né? E outras cositas más. Vamos explicar um pouquinho aqui agora sobre os mobs e os elementos, que tem muita gente que me pergunta isso, tá? Qual elemento usar? Galera, sempre deixem essa setinha maximizada aqui, tá? Pra você ver o que o monstro tá dizendo de elemento, ó. Tá escrito aqui, ó, monstro de terra. Não é vento, galera. Eu sei que é estranho. Não é vento, não é o contrário. No caso, é fogo, tá? Você tá olhando, ó. Fire. Então, você vai usar fogo aqui, ó. Tá? Pra você acessar essa barrinha, é só clicar aqui, ó. E aí, cada mob vai mostrar o elemento que você tem que usar pra matar, tá? Magic Lamp. Sempre usem Magic Lamp aqui, pra dar mais XP, tá? Sempre que a barrinha aumentar. Craft Points. Se surgir algo bom aqui, sempre tentem também. Como é que a gente ganha alguma coisa no Craft Points? Você aumenta essa barrinha aqui em 100%, você vem aqui, vem Create, e aí você vai poder escolher entre 5 itens aqui, ou não, tá? Depende, se você quiser. E aí você vem aqui no Game Assistant, em itens, você pode trocar aqui, por exemplo, por armadura, tá? Então, você pegou um Grade C, ou então Grade B, vai. Aí vai ter uns tickets que você vai poder pegar. Esses tickets vêm no Random Craft, tá vendo? Enchanted B, Grade Armor, cupom. Tá bom? Tem pra tudo. Pra arma, pra arma. Com o update Sylph, galera, que chegou recentemente aqui no Unreal Engine 2 Essence, vieram bastante features novos. Eu pretendo fazer um outro vídeo explicando, tá? Como, por exemplo, sistema de coleção. Já tem vídeo no canal explicando o sistema de coleção. Sistema novo de PK. Sistema aqui de vigilância de personagem, tá bom? Surveillance. Também já tem vídeo no canal explicando no clássico. A gente tem também, aqui no Alt-X, opções pra poder acessar aqui. Special Craft, você pode craftar armas, Grade A, armas com, e também Purge Weapon. Também já tem no canal falando sobre Purge, que na verdade é Subjugation. Subjugation System, tem vídeo no canal também. Você pode acessar o Purge aqui, nessas duas espadinhas aqui. Você acessa aqui e tem chance de ganhar alguns prêmios, tá? Então a galera já concorrendo aqui, ó, em Chruma Tower. Tá vendo? Eles vão ganhar essas caixinhas, e aí eles vão ganhar os seguintes itens ali, ó. Tá vendo? Torf Squall, Skull Staff, tá bom? Na verdade, é... É random, tá? Eles não sabem o que eles podem pegar. Pode pegar a arma ou não, tá? Que são essas armas aqui que eu mostrei aqui, do Special Craft. Eu não acho isso aqui muito iniciante, mas... É... Quis falar aqui pra vocês, tá bom? Sabe que pra começar bem é isso, tá? Eu volto e repito. Começou agora, pegou o level 40, farma seus 10k de adena, compra o Supply Box, aqui, tá? Se você estiver vendo esse vídeo muito mais pra frente, pode ser que isso já tenha mudado. Então, fique de olho aí no servidor, nos vídeos aqui do canal, que eu sempre venho atualizando. Tá bom? Galera, eu acho que no mais é isso. Pra iniciante, tá? Eu não quero me aprofundar nos temas aqui, porque se não fica muito extenso. Eu quero deixar só dois vídeos aqui, parte 1 e parte 2. Falando aqui da parte inicial do jogo, né? Pra quem vai começar agora. Outra dica que eu dou, se você for começar, comece nos servidores novos, tá? Que é o Rose e o Pink. O Red e Blue já são servidores antigos, então já tem gente muito mais forte, né? Se você considera isso um fator importante, né? Só pra vocês terem uma noção, o level mais alto no momento é o level 68. É aquele que a gente tá jogando, tá bom? O que mais eu acho que é isso, galera? Se surgir alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu tento responder, tá? Se bobear, a gente pode fazer até mais um vídeo. Mas acho que no mais é isso. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço, ajuda demais aqui o canal. A gente tá com a parceria com o NoPing, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Se puderem clicar no link que tá na descrição, eu agradeço mais ainda. Siga-me nas redes sociais, que é Facebook e Instagram, que é o Rafa Quebraga. Se inscreve no canal se você não for inscrito, se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhum vídeo. Galera, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, tchau.